Agora vai, hein? Agora vai, hein? Agora vai, hein? Deixa o hélice na frente Bora Pra ver a bagaça Não sei Bate, bate Beleza, beleza Foi sem querer Não tinha te visto É, não tinha te visto Ah, velho Pô, cara, de novo Eu vou poder? Aí não dá, não, velho Corrida de super-herói Corrida de super-herói, mas os super-heróis são mais sujos que tu Vem chorar Saudete com um rapaz Tá buzinhando pra placa por quê, Alex? Eu sei A placa saiu da frente Valeu, falou Eita, alguém voou ali Eita Dei sorte É verdade E aí, América? Bora, América? Esse super-herói Esse super-herói Esse super-herói Esse super-herói Esse super-herói Esse super-herói Meu filho tava do lado fora da pista Voltei pra onde eu tava Voltei pra onde eu tava É mentira Voltei pra onde eu tava chorando Não, não Me robou na cara dura Deixa o cara esse aqui, mano É, eu tô tomando a branca aqui e o veículo aqui Caramba, o PED tá nervoso aqui, velho Cheio de helicópteros no chão aqui, velho É Já Eu já até parei de gravar. Eu já parei. Que isso? Homem de ferro, não faz isso não, homem de ferro. Eu já até parei de gravar. A roda do meu teatro aqui tá todo empenado. Ah, mano, olha isso. O cara rouba na cara dura. É mesmo, é? O que é impor? Não, não, não. Vai, vira, vira. Vira, vira. Ae, é possível. Toma no pod, toma no pod. Uhuu. É possível. Vai. Acelera, acelera. Um chefe. Ih, não sobe. Ah, vagabundo. Olha só, velho. Elemento cara de pau. Passou, passou, passou. Vagabundo, velho. Por que que eu fui falar, velho? Caraca, velho. Que safado, velho. Cheguei. Caraca, ainda bem que todo mundo viu, velho. Que eu ajudei ele. É verdade. Vai. Bora, bora. Eita. Eu não sei o que é outro checkpoint. Ah, aqui. Eu não tenho minimapa, pô. Eu não tenho minimapa. Tô nem aí. Caraca, não, velho. Ah, que isso. O que é isso? O que vocês tão fazendo? O que é isso? Meu Deus. Não fiz nada com ninguém. Mentiroso. Vocês tão com raiva? Não. Não. Passei. Olha o razão aqui. Caraca. Eu não sei onde é os outros, velho. Caraca, os caras correm demais, velho. O razão aqui é que tem nada, velho. O Capitão América batendo sozinho, velho. Que burrico. Acontece, velho. Acontece. Ai, ai. É desestabilizado, velho. Bateria ali. Que isso, Alisson? Vagabundo. Ah, tem pegadinha aqui, velho. O checkpoint foi escrito pois, velho. Ô, velho. Meu carro parece que não tá tunado, velho. E eu tunei. Ô, covarde. Rapaz, olha onde é o checkpoint. Que que foi isso, Júnior? O cara agora jogou pro outro lado, velho. É pra cá mesmo, é pra cá mesmo. Dá uma volta ali que pega, dá uma volta ali que pega. Ó, os caras tão roubando o checkpoint, velho. Não, não tão roubando não, velho. É por causa do viaduto. É em cima? Embaixo? Onde é? É pra cá mesmo, velho. Que que é isso, velho? Não batei não, parceiro. Aqui eu sou superman, velho. Só a kriptonita me mata. Esse é o bichão mesmo, hein doido. Ou tenta, sei lá. Eita, roubando aqui, véi. Acho que é o checkpoint pra trás. Caraca, caraca. É o outro checkpoint lá. Caraca, cara de pau, hein? O Deadpool, caramba. Cara de pau, mano. Já terminaram? É. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Eu tô no bizarro ainda, véi. Ah, terminei. Meu Deus. Me perdi aqui no checkpoint aqui. Tá bom. Ah, mas foi maneiro. Foi legal. Meu Deus. Tem direito a ser um. É a pena que eu tô chegando. Caraca, véi. Aquele checkpoint lá quebrou, véi. Tive que voltar na contramão. Uma pedação. Eu falei, eu falei. Fui quarto. Aê, moleque. Caraca. 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 Amém.